Olá pessoal, quem acompanha o canal Manto Juventino, muito obrigado por nos acompanharem mais uma vez em mais uma sessão de unboxing, vamos abrir uma camisa que chegou, que foi enviada para nós pelo nosso amigo Kim, lá de Ribeirão Preto, coitado, ele está sofrendo com as queimadas aí, mas espero que a situação melhore, e agora nós vamos então abrir essa camisa. Um abraço para o Kim, que também está acompanhando o comercial nessa segunda fase da Copa Paulista, e aqui nós temos então essa camisa que chegou para nós através dele, vamos ver aqui do que se trata, e você que gosta do nosso canal, saiba que toda semana tem aqui algum vídeo especial contando alguma coisa do Juventus, também a gente faz os pré-jogos com todas as informações sobre os jogos que o Juventus tem realizado na Copa Paulista, este ano de 2024, eu não sei como é que ele fez para fechar isso aqui, está difícil hein? Pronto, conseguiu, então vamos lá, é uma camisa dos anos 90, é uma camisa que ela não é tão fácil, mas é uma camisa também que não é tão valorizada, tão procurada, o que é uma pena, até falei isso para o Kim, quando ele estava me mostrando, olha que beleza hein, uma camisa de 95, da Hulk, olha aí, aqui está meio gasto, mas a camisa em si está muito boa, com a marca da Hulk bem grande atrás, olha aí o Falcãozinho, número 4, uma camisa que foi usada em 95, a gente está atrás da camisa 22, sabe por quê? 22 foi o número do Fernando Diniz, se você souber quem tem ou se você tiver, entre em contato, essa aqui número 4, provavelmente se não me engano foi do Sangalete, que era zagueiro do Juventus em 95, bom, muito obrigado ao nosso amigo Kim Antonelli, e na semana que vem a gente tem um encontro marcado com você com mais alguma coisa legal sobre o Juventus, curta, compartilhe, mande para os seus amigos, e se você tiver informações sobre outras camisas do Juventus que a gente pode se interessar, também fale com a gente, e a gente se vê na semana que vem então, tchau, valeu!